Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal pra mais um evento da Semana do All-Star Game da NBA! Semana do All-Star, vocês já sabem, tem esse jogo principal aqui entre o Leste e o Oeste. Estaremos jogando ao lado do Leste, né? Somos jogadores aí do Filadélfia. E também estará aqui o Kevin Duran, né? Representando o time. Vamos aí dar uma olhadinha nos times titulares, ó. Westbrook, Curry, Davis, Causes, Leonard, DeRozan, Wilde, James, George e Duran. Falei rápido até, hein? Falei rápido até! Vamos lá! Os times aí principais já estão em quadra. Os jogadores principais já estão em quadra, né? Eu estou no banco aqui do Leste. Mas o que importa é participar. Vamos tentar buscar aí o MVP. Bola ao alto, tá valendo! Vamos tentar buscar o MVP aqui do All-Star Game, o tal Kevin Love. Olha, o Batum também tá ali, cara. Batum, Whetside, olha aí, ó. Aroa, aroa, rebote! Boa, DeRozan. Isso, garoto, vambora. Calma, 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 calma. Minha, vai! Vambora, arremessa, garoto. Ih, só a primeira assistência abrindo os trabalhos aqui no All-Star Game. Abrindo os trabalhos. Olha a resenha! Olha a resenha com o LeBron! Chama aqui a parede, vem. LeBron James, o King. Não, LeBron, não, LeBron. Passa lá, vai dentro. Aí. Whetside. Foi pra aí. Que errada, garoto. Boa. Não tem bandeja com ele, né? Vigar quetside deve ser muito bom. Boa. Isso, garoto. Vambora, 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 vambora. Solta a bola. Solta a bola. Isso. Pra três. Pra três. Com muita responsa. Ainda não pontuei. Kevin Love. Boa, garoto. Calma. Vai. Vamos pra três, Batum. Pra três. Mais uma assistência pra ele. Decidi que eu vou tentar buscar 20 assistências nesse jogo do All-Star Game. Oh. Oh. Anyone. Anyone pro Carl Anthony Towns. Olha, olha. Não, 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 não. Conley. Aro, rebote. Bora, Batum. Isso, garoto. Vambora, vambora, vambora. Não. Deu muito espaço ali pra o cara tomar minha frente, né? Vamos pro lance livre, então. Dois lances livres pro menino mau. Batum. Isso. Vai. Oh. Oh. Que bola. Ai, devia ter enterrado essa bola, Whetside. Olha que bola maravilhosa, cara. Se liga no detalhe, ó. Olha o passe que ele descolou pro Whetside, ó. Olha isso. Showtime. All-Star Game. Carcação. Oh. Calma. James Arden. Carleton. Oh. Ah, não dá esse espaço, não. Não dá esse espaço, senão ele vai aguardar. Vem. Vem. Isso, garoto. Bate na massa aí, vai. Não, 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 não. Vai. Lá em cima. Deve ser muito bom ser companheiro do Whetside, cara. Ele pega todas. Batum. Solta aqui. Vem, 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 vem. Isso. Vamos. Arremesso de média distância. Caiu. Aro. Rebote. Sai, Kevin Love. Tá, calma. Vamos chamar. Vai, garoto. Zona Morte. Tá sozinho. Olha que bola maravilhosa. Pra 3. 37 a 28. O Leste vai vencendo o Oeste. Vamos pra 3. Pra 3. 10 pontos de vantagem pro Leste. Olha o James Arden. Anthony Davis. Olha o Anthony Davis. Descolando o Belo Pass no Cousins. Isso. Love. Vou voltar. Calma, Love. Isso. Butler, Butler. Butler. Jimmy Butler. Foi pra enterrada com muita coragem. Deixando o Davis pra trás, né? De longe. Ai, quase que eu tomei. Aí é saco, né? Aí já era. Vem. Vem, 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 vem. Vem fazer a parede. Durant. Baixa na massa aí. Não, 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 não. Passa, Durant. Passa, Durant. Passa, Durant. Vai. Alê. All-Star Game da NBA. Marcação. Olha o Lillard. Estou nem a escapar. Ai, deixei espaço. Fui fechar ali o garrafão. Muita calma nessa hora. Campbell Walker. Campbell Walker. Vai dentro o Anyone. Excelente. Usando muito bem o corpo. Foi pra bandeja. Dois pontos ali e a falta em cima do Damian Lillard. Que cometeu a falta mesmo. Dungelo Russell está no All-Star Game. Onde está o seu Deus? Causa de... Ai. Lá vem o brinquedinho assassino. Vambora. Pra cima do Curry, ó. Pra três. Ai, já ia gritar, mano. Errei. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. LeBron. Vamos trabalhar. Vem. Faz curtinho. Isso. A parede vai vir. LeBron James. Basta na massa aí. Passa lá, LeBron. Vai dentro, LeBron. LeBron. Voa. LeBron James. The King. Olha aí, olha o Davis Ficou olhando Marcação e o Russell lá dentro com o Cousins Cousins Pra cima do Paul George Pra cima do Paul George Essa marcação tá muito errada Jogo empatado Se ele acertar aqui a N1 O lance livre Fui pro banco Voltando 7 minutos aí pro fim Do segundo quarto, acabei indo pro banco Não devo voltar até o terceiro quarto Muito provavelmente É, realmente não voltei E os caras viraram o jogo Finalmente eu consegui voltar no terceiro quarto 6 pontos de vantagem pro Oeste Mas eu consigo voltar 7 pontos, 7 pontos Só pro menino mal Abrindo os trabalhos já no terceiro quarto Vamos lá, vamos correr atrás Tem que usar bastante o LeBron James Com 8 pontos só até agora o LeBron 9 assistências já pro menino 9 assistências saindo aqui do pick and roll O remesso aqui é perfeito, garoto Corre atrás, Kawaii Olha o Taos, olha o Cidades Olha o menino Cidades Rebote a mil Vambora, vambora, vambora Acelera, 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 acelera Calma Uh, vamos pra 3 Pra 3 Ai, quase que deixou essa bola passar Olha o Curry Ninguém vai chegar no cara Ele vai marcar sempre, velho Isso, Paul George Calma Vamos trabalhar Vamos querer trabalhar Vamos querer trabalhar Cadê a parede pra mim aqui? Vai, LeBron James Dentro do garrafão Abusando do Kawaii Vamos trabalhar, LeBron Já viramos, hein 86, 85 O terceiro, crossover Crossover Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caiu Boa, garoto Fundo bola Causins Ai, não Ah, essa marcação tá ridícula Jogo equilibradinho James Arden Bola no Conley Causins Não, 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 não Causins James Arden Ai, queba Ai, queba Tudo bem All-Star Game, cara Não posso ficar exigindo muita defesa, não Complicadíssimo Oh Não caiu, né O cara não cai no drible Uh Não cai, velho Cadê, cadê, cadê Cadê Tá fazendo errado, Durant O que tu tá fazendo, velho? Vai A gente fez uma jogada completamente errada ali Jump ball aqui Com Conley Jump Ah, pulei errado Pulei completamente errado Olha, olha, meu Deus do céu Tá pique All-Star isso aqui mesmo James Arden Olha o Dungeon Hustle Num All-Star Game, hein Causins Causins Não, não Não Não, não Não, não Step back Uh Pra três pontos Bola Lindo do Hustle Eu falei até no último vídeo que o arremesso dele é lindo, né Gosto muito do arremesso dele Vamos aqui pra três Vamos aqui pra três Vamos aqui pra três Pra três Calma Causins Cheguei Só pra atrapalhar, né Aro Rebote Boa, garoto Vambora Durant Isso, vem comigo, Durant Vem comigo, Durant Durant Uh Eurostep Pra cima do James Arden Eurostep É a maior arma dele, né Ironia Olha o Russell Causins Tá marcado Tá marcado Rebote Ai, Causins Ai, ele Não acredito, cara Oh, crossover Oh, crossover Olha, tá marcando bem Segura, segura, segura Vem aqui, joga aqui Vem Na parede, Batum Bate na massa aí, garoto Saindo aqui do pique E o Ronald Rebote no tapinha Do Kevin Durant Lá em cima Excelente, garoto Vamos aí, então Voltando pro último quarto Do All-Star Game 108 a 103 O placar Tá realmente parecido Com os placares De All-Star Game Esse aqui vai passar De 130 pontos Com certeza Vamos lá Titular aqui no último quarto Causins Rebote Boa, garoto Vambora Vambora Isso, garoto Isso, garoto Vamos, vamos Paul George Paul George Não Era exatamente isso Que eu queria fazer Desde o começo Era enganar Que ia passar Pro Paul George E passar Pro John Wall Era isso, meu Ai, ai Marcação Ai, olha o Lebron Marcando o Kawhi Lebron tá levando a série, hein Olha o Curry, velho Olha isso, cara Os caras não perdem a bola, mano Terá a bola, vem Isso A marcação A parede vai vir aqui pra mim Vem Faz a proteção Bate na massa, garoto Calma 1 pra 3 Na cara do Russell Westbrook Lebron Ai, calma Ai, o Stephen Curry sozinho Questão de blinks Vambora 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 Vai dentro Devolve Isso, garoto Crava lá em cima All-Star Game Da NBA Parei de ver, né Olha, olha Monocelha Aro, rebote Ai, era meu, velho Paul George Paul George Pra 3 Não passou Errou Boa Vem comigo Isso, garoto Vem, vem, vem Paul George Vem, Paul George Vai Showtime No All-Star Game Paul George Olha que passa, hein Que presença de espírito Pro menino Paul George Vai, garoto Poderia ser melhor, né Russell Curtinho com o Curry A marcação dele é no John Wall É do John Wall, na verdade Chega nele Hum, quase que ele bloqueou Quase que ele bloqueou Hum, 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 hum Não caiu Bem Kevin Durant Oh, usando bem o corpo Oh, olha o Kevin Durant Deu um expulso ali no Kawai Chega nele Russell 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 Rushbrook Não, não, hum Não, não Olha o Kawai Abriu James Arden Passa Ah, aí Oh, John Wall Oh, John Wall Oh, John Wall Oh, John Wall Ah, acelera isso aqui Crossover Segura Tá pra onde Russell Olha o Russell procurando Ele tá procurando até hoje Chega nele Isso, garoto Fecha a marcação Vem comigo Isso Trabalhar Trabalhar Eu tô vendo John Wall Calma, calma, calma Calma, calma Vamos que Todas as opções aqui Vai Kevin Durant Na cravada Oh, quase que eu roubei Olha o Oh, oh, oh Claro Boa, garoto A marcação tava boa Não caí no jibri Não, não Segura, segura, segura Tô vendo, tô vendo Segura, eu tô vendo Calma Vai, Paul George Oh, e quase que eu errei esse passe Chega lá Boa, John Wall Mão na cara Isso, pelo menos isso É o mínimo Vambora Durant Isso, solta a bola rápido Ah, não era ali não Ele morreu Segura, segura, segura Segura, segura Não, não, no double team Vai John Wall Oi Pra três Abrimos aqui Nove pontos Oh, pirulito roubado Pelo Lebron James Uh Vamos pra três Pra três 135 a 123 Placar de All-Star Game mesmo Ai, deu aro O time vai vencendo Tô com 17 assistências Tem que dar mais três Pra cumprir minha promessa Oh, o time Anthony Davis Vambora 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 Pra responder o monocelha, né Marcação Chegou todo mundo Oh Oh Chega neilá Não, não dá espaço pro Curry não John Wall Porra, John Wall Isso Calma, calma, calma Oh Calma, vai Devolve Não 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 Vai dentro Vai dentro Vai dentro Isso, finalmente tu ganhou uma dele, hein John Wall Oh Feito away O rebate é meu Vambora Vambora Tem que dar mais assistência, velho Uh Vai Olha que bola, hein Olha que bola no Paul George Que bola 18 assistências Faltam só duas Vambora Não, não, não Falta Era a falta 141 a 129 É o placar de All-Star Game mesmo Uh Caiu Lançou o Pradinho, né A bola cair 34 pontos Pode pular pra 35 aqui 35 35 pontos pra ele Curry Trabalhando bem John Wall na marcação dele Não, não Ah, agora é o crime, olha Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Chega nele Isso, garoto Atrapalhando pelo menos, né Vambora Lebron Solta, Lebron Quero dar assistência Solta, Lebron Isso Vem, Durant Bola vai ser em tudo Durant, Durant Eles vão apertar um double team Eles vão apertar um double team Lebron James Lebron James Pra 3 Só falta uma assistência, time Pelo amor de Deus Dá a bola aqui Vambora Não, 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 não Não, 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 não Kevin Love Ai Faz, Kevin Love Faz, Kevin Love Só faltou uma assistência, cara Eu não acredito Ai meu Deus, cara É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Não, não vou terminar agora não A gente vai ir para a Boxscore ainda Vou mostrar para vocês aí como é que ficou o jogo Olha aí então 35 pontos para o menino Maurício 19 assistências 30 pontos para o Duran Olha aí cara, a dupla de Filadélfia com 65 pontos Lebron James terminou com 15 John Wall terminou com 13 Paul George com 11 Deixa eu ver o resto aqui É, vamos ver aqui Também agora a conferência também O Oeste para ver, olha quanto termina 13 de 24, 5 de 11 5 de 11 Não é nada maior na linha de 3 pontos E vamos no Ostar Game A gente fez aí uma brincadeira legal e eu venci Achei que não venci o jogo dos novatos também Ainda bem Porque se eu não me engano lá no time Eu tinha perdido tudo Curry com 21, Anthony Davis com 21 Também, Westbrook com 18 pontos 10 rebotes e 6 assistências 15 pontos para o Kawai 12 para o James Harden e para o Barbinha Causa o Zen com 12 E, 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 e Só, a Lila jogou só 4 minutos, cara Que isso Bom galera Seguinte Metade da temporada agora já se foi, né Com o All-Star Game E o que eu quero fazer é o seguinte Acelerar aí a nossa temporada Para a gente chegar nos playoffs aí da NBA Para a gente curtir mais aí Quando estiver valendo realmente, beleza? Então Não se expandem que se daqui a 2 ou 3 vídeos A gente já chegar nos playoffs Porque esse vai ser o seu objetivo Valeu mesmo? É isso, então Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer aquela avaliação De sempre, né? Com o seu like E o seu comentário E o seu Star Game Até que foi divertido demais Todo mundo pontuou bastante aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui! Tchau 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 Tchau